Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês, para vocês verem como que estão minhas folhagens. Aí, eu tenho aqui algumas surpresas, porque eu estou olhando assim, estou vendo que tem coisa diferente. E eu cheguei hoje, não deu tempo de eu olhar o que é que tem. Então, vamos aqui junto comigo ver o que é que tem de bom, de bonito, de lindo, de maravilhoso. Vamos que vamos, gente. Vamos ver, olha só. Aqui está os caládion, que está começando a abrir, a aparecer. Olha só, gente. Eles estão ficando maravilhosos. Esse daqui, ele é redondo, não é daquele muito comprido, porque tem esse aqui que é bem comprido. E esse daqui também, olha só. Ele é bem compridão. Esse daqui não, ele é redondo, arredondado. Está vendo? Aqui tem mais, olha só. Aqui tem uns novos, que está aparecendo por aqui, olha. Esse daqui, olha que lindo que ele é. Ele é verde com branco. Aí tem esse daqui, que é bem pequenininho. Só saiu esse, gente, olha. Esse daqui dá trabalho, porque desde o ano passado, que eu estou com essa mudinha, e ela não vai para frente. Não cresce, né, gente? Aqui, olha. Olha, aqui eu tenho alguns, que sobe aqui. Aqui é cegonhos, olha só. Aqui, nessa árvore de mangueira. E aqui eu tenho essa coisa linda aqui, que eu também considero, considero, desculpa, gente. Considero ele uma folhagem, porque ele é muito bonito. Olha só, gente, que coisa mais linda é essa planta, ó. Isso é uma suculenta, né, gente? Vocês sabem. Esse daqui, essa daqui é a sapatinho. Fica linda, essa é uma espécie, essa daqui é outra, ó. Essa aqui é uma espécie, que eu estou muito rápido, estou acelerada hoje. Mas essa daqui é outra, gente. E esse daqui são os calados. Olha lá como ele está lindo. Aqui eu vou mostrar para vocês uma florzinha aqui do rabo de rato. Olha só, ela deu muitas flores, só que eu não filmei na época que ela estava florando. Agora eu vou voltar para cá, para mostrar para vocês, né, que tem essas aqui. Tem muita folhagem para mostrar para vocês. Olha, para quem gosta de folhagem. Olha essa aqui linda. Esse chega a ser branquinho, transparente, que dá para ver a mão do outro lado. Essa daqui é diferente também, eu gosto muito. Esse aqui eu ganhei de uma seguidora, a Irene. Alguns desses aqui eu ganhei da... Teve um desse aqui que eu ganhei da Ariella Maia. Outros eu ganhei da vovó Maria. Olha essa daqui, eu queria muito essa planta. Agora eu esqueci o nome dela. Quem tem ela é a... É a Ariella, mas é uma planta muito bonita. E como está aparecendo agora os caládios, gente, tem muita novidade nos caládios. Olha isso. Mas não vai dar para ver tudo hoje. Porque ele está lá dentro do mato, tem o que está de bota e eu não estou de bota. Aqui é o cróton. Olha esse cróton aqui, gente. É tão bonito. Olha, eu acho ele maravilhoso. Olha, ele é bem diferente assim. Ele nasce verdinho, assim, com esse tom de verde. Depois vai ficando amarelo, bem amarelo ouro, né, que a gente fala. Olha só. Bem bacana. Eu vou estar agora, logo que eu puder, fazendo uma poda nele. Olha só. Essa aqui é uma perle, gente. Ela está aqui também, junto com as folhagens. Esse daqui é o coleus. Qual que é? É coleus. Cróton. Esse aqui? Ah, é isso mesmo. É os coleus. Eu pensei que eu estava chamando de outro nome. Olha esse daqui. Essa aqui é uma tumbéja. Olha que coisa mais linda, gente. Está cheia, carregadíssima de flores. Olha isso. Olha só. Olha o tamanho dela. E para lá está cheio de flores, né, gente? Bem cheio mesmo. Bem carregado. Aqui outro cróton. Olha só. Mais um cróton. Aqui também está cheio de caládio. Esse verde aqui está assim, que é um escândalo, né? Em todo lugar tem ele. Olha esse aqui. Essa aqui é a íris. Não sei se é a íris. Ela dá uma flor amarela. Ai, 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 olha. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Olha, olha isso. Meu Deus. Olha se eu vi agora, gente. Eu não tinha visto ainda. Olha. Saiu três. Eu tinha visto assim. Já tinha visto elas, mas não aberto. Três flores lindas e maravilhosas. Olha só. Que sonho. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Olha isso. A flor de Natal. Olha. Uma, duas, três, quatro. Nenhuma coisa só. Gente, olha que coisa mais linda. Que maravilha. Olha de longe assim. Olha de perto. Meu Deus. Como está maravilhosa. Tem mais flores aqui. Ai. Olha isso aqui, gente. Olha que flor linda. Que cor de flor. A flor, flor amarela da minha orquídea. Olha só. Amarelíssima. Ai, que coisa mais linda. Ai, então eu estou vendo aqui, estou vendo aqui, estou vendo aqui mais flores, gente. Olha. Olha, olha, olha. Olha isso aqui. Olha. Olha as flores da orquídea. Acho que é olho de boneca. É uma coisa assim, gente. Ah, meu Deus. A gente demora de ver. Eu demoro de ver. E, às vezes, eles se perdem. Olha as flores aqui do antulho. Olha isso. Olha aqui. Essa daqui eu estava vendo. Ali, ela está ali. Olha esse aqui como está nascendo. Olha esse aqui. Agora vamos ver os crótons. Vamos lá ver os crótons. Olha como é que está o chão, gente. Aqui o chão é cheio desse negocinho. É desse aqui. Cheio e desse aqui. Olha ali como é que está. Aqui tem que carpir eles. Porque tem demais. Essa afro. Porto lacara afro. Olha o tamanho. Olha, está quase do meu tamanho já. Quase, quase, quase. Tem limão aqui, gente. Limão. Da cada limão é que aqui não tem os grandes. Só tem os pequenos. Deixa eu ver o que mais eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Vou passando por aqui. Por aqui. E vou voltar por aqui. Eu estava aqui mostrando para vocês. Aqui. Aí vou mostrar isso aqui. Olha a tonalidade dessas... Desses... Ai. Olha isso, gente. Olha. Já está até se misturando. Olha que coisa mais linda. Tem essa daqui que é uma variegata que eu gosto muito. Aliás, todos eles são variegata, né, gente? Olha, tem essa... Como é o nome dela? Uma crassula. Ó. Tem essa daqui. Esse daqui que é lindo, maravilhoso. Olha só. Olha como ele está bonito, gente. É tanta planta, gente, que eu não consigo dar conta de tudo, não. Lá no fundo tem bastante coleus, mas não vai dar para mim ir lá. Porque é o mato que está aqui, gente. E eu não vou me arriscar de entrar nesse mato agaua aí, não. Olha lá, ó. Está tudo lá no mato. Está dando para vocês verem? Olha lá, ó. Bem longe. Bem longe. Um diferente. Bem diferente. E bem bonito. E aqui, ó. Aqui, ó. Tem. Deixa eu ver. Aqui eu vi bastante. Olha isso. Aqui são outras espécies. Olha. Outra espécie. Meu Deus. Isso aqui é a begônia. Uma begônia que veio lá do... Do canal da Vida no Campo, Pratos Caseiros. Isso aí foi uma coisa séria para ela chegar até aqui. Aí tem os crótons que veio da Vovó Maria. Tem crótons que veio da... Do canal da Vovó Maria. Também tem crótons que veio do canal da Ariela Maia. Olha. Esse daqui está... O bicho comeu, ó, gente. Espero que não seja esse bichinho. Esses bichinhos, eles são terríveis também. Aí, daqui... Deixa eu ver. Aqui, ó. Outra espécie. Esse aqui, ele é bem diferente também. Parece o mesmo, né, gente? Mas não é, não. Olha a suculenta aqui também. Aqui, esse... Dóla Varia Gata. Aqui temos um... É porque aqui fica um pé de nêspera, gente. Olha o tamanho do pé de nêspera. Aí cai aqui, ó. Aqui é um... Pacová. Olha o tamanho dele, ó. Não dá para mostrar direito. Porque eu não vou lá. Porque está cheio de... De mato por aqui. Ali é meu pé de... Esse aqui, ó. Por aqui. Vou vir por aqui. Esse aqui é meu pé de... Jabuticaba branca, gente. Olha só. Foi aí que fez um desafio. Está aqui agora. Aqui, ó. É tão assim as plantas, gente. Aqui, ó. Olha só. Aqui as minhas... E vai dar flores. Olha o tamanho disso. Rosa do deserto. Enorme, 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 enorme. Não tem nem como eu pegar de tão grande que é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Olha isso. Olha lá onde fica as outras que não dá para mim lá mostrar para vocês. Agora deixa eu mostrar aqui um. Então assim, gente, um tu aqui na bagunça, tá? Olha isso daqui, gente. Olha. Quando esse cacto cianinha, me fala aí. Quando ele der flores, que não vai ser pouca. Olha só. Vai ter umas dezenas aqui de flores. Fala aí. Se esse não vai ficar um espetáculo. Tem mais flores ali, ó. Do lado de fora. Que é flores de uma planta que eu até esqueci o nome. Tem flores do... Do bougainville. Flores, não. Ele tá sem flores ali. Mais outro bougainville e outro ali. É ali ele tem um pouco de flores. Mas como aqui tá meio ruim, não dá para mim ali, ó. Bem ali, ó. Ele tem flores. Olha como fechou isso aqui, gente. Era tudo aberto. Agora tá tudo fechado. E tanta planta que tem aqui. Esse aqui é meu pé de peira. Olha só. Olha o tamanho que ele tá. Eu achava que o pé de peira fosse diferente. Não fosse assim, comprido. Mas ele é comprido. E dá perinha, viu? De vez em quando sai umas perinhas. Não é muita coisa não, mas sai. Outra coisa que ficou bonita aqui também. Que deu bastante. Foi esse... Aqui, ó. A cabeludinha, gente. Jabuticaba amarela. Vou tirar umas aqui para vocês estarem vendo. Aí vai falar... Ah, não tem. É assim. Jabuticaba amarela ou cabeludinha. É esse que é o nome dela, ó. Olha aqui. Tá vendo? Tirei bastante. Aproveitei muito essa jabuticaba. Tava uma delícia. Tava não. Ainda tá. Essas que ainda tem por aqui. Olha isso. Ali tem um pé de limão. Que tá cheio de limão. Eu queria tanto, gente. Mostrar aquele pé de hebisco para vocês. Que ele tá a coisa mais linda. Tá com cada flor. Aqueles hebiscos bem grandão. Deixa eu ver devagarzinho, ó. Mas não dá para mostrar direito, ó. É um hebisco dobrado. Mas é uma coisa linda, gente. Linda, linda, linda. Aquele lá. Só vocês vendo para que crê. Olha lá. Saiu, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tô vendo dez flores. Então, gente. Por hoje eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí de estar vendo. As folhagens tá meia bagunçada. Mas, enfim. São as folhagens. Tá bom, gente? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Aqui, ó. Elas estão muito, muito desorganizadas. A gente organiza, mas conforme a gente vai saindo. Ali tem cana, ó, gente. Aqui tem de tudo. Tudo. Tudo que eu posso plantar aqui tem. Tudo que é para comer, para enfeitar. Aqui tem. Então, é isso, gente. Beijo no coração. Ficam aí com essa paisagem maravilhosa desse pé aqui de... Tá cheio de flores. De... Como é que é? É aquela coisinha vermelhinha de pôr no alimento. De tempero. Ai, agora eu esqueci o nome. Gente, ai... Se alguém aí lembrar, me fala, ó. É... Parece aquela... Tem uma pretinha e tem a rosa e a branca. Ai, é muita coisa na minha cabeça para me lembrar. Não lembrei, não. Olha que grande. Tá cheio de flores. É pimenta do reino rosa. É pimenta do reino rosa.